Olá a todos bem vindos a mais um vídeo das receitas portugais vou fazer os biscoitos com canela super super fofinhos olha só uau então vamos já passar parte aqui já tenho o açúcar vou juntar a manteiga e vou mexer bem até ficar uma mistura mole bem misturadinho vou juntar o ovo já batido se é novo no canal não esqueça de subscrever e se quiser receber notificações que precisam na campainha agora vou adicionar uma pitada de sal o sal nos bolos faz com que eles fiquem mais doces isso pode reduzir ao açúcar juntar um sal fica mais doce deveria ir nos vídeos de dicas e conselhos agora vou peneirar a farinha agora com a massa já pronta vamos tentar fazer umas bolas mais ou menos tamanho umas bolas de golf vamos pôr num papel e agora vamos levar as nossas bolinhas ao congelador durante 15 minutos é passado o tempo temos as nossas bolinhas sem não tiver em mols pode formar melhorar as bolinhas e vamos passar para o tabuleiro e vamos levar ao forno 180 graus durante só 15 minutos e um instantinho e até já então depois de passados os 15 minutinhos deixá-las arrefecerem no tabuleiro o outro vou fazer a juntar e vão ter um pouco de canela com açúcar em pó e aqui está biscoitos com canela muito fácil de fazer não é espero que tenham gostado desta receita e até à próxima e aí e aí e aí e aí e aí